Bernardo Oliveira mandou 10,90. Um beijo Bernardo. Boa noite. Teneré 700 vem? Faria sucesso? Bernardo, não sei. Deveria vir. Já tem dois anos que a Yamaha tá tentando homologar essa moto e não consegue, por causa das emissões de ruído. Vamos ter esperança que essa moto venha, T7, né? Já foi lançada mais de dois anos lá na Europa. E é o seguinte, cara. Se faria sucesso, depende do preço. Faria sucesso pelo nome, o peso do nome Teneré, né? Ela tem um nome muito forte, o peso Teneré, cara. Esse nome é muito forte e tem um grupo de pessoas aficionadas pela Teneré. São pessoas apaixonadas pela Teneré. Então, sim, teria aí um público muito fiel e interessado em comprar essa moto. Mas, eu acho que não teria um preço competitivo. E aí, talvez, talvez, a Yamaha não se esforce tanto em trazer essa moto. Porque é uma moto que ela não tem eletrônica. Eu sei que a galera do off-road vai dizer Ah, eu não quero eletrônica. Eu não quero. Eu não quero. Mas, hoje, muitas motos que têm o perfil off-road têm eletrônica que dá pra desabilitar tudo. Dá pra tirar o ABS. Dá pra desabilitar tudo. Dá pra colocar uma programação dinâmica que você tira tudo, desabilita tudo. E o cara vai pro off-road. Então, essa desculpinha de que a moto é a raiz, a moto não é Nutella... Isso é conversa pra boi dormir, entendeu? É conversa pra quem não tem argumento. Porque, hoje, você compra qualquer moto da BMW, da Triumph, que tem perfil pra você ter um off-road... E você, as Big Trail, que estaria no mesmo perfil da T7... Claro, a T7, ela acaba sendo uma moto com muito mais aptidão pra isso. Mas, todas essas têm eletrônica que você desabilita tudo. Então, por que a Yamaha não coloca isso nessa moto? Aí, vai ter uma galera dizendo... Ah, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nada! Então, a Yamaha, talvez, ela não consiga colocar essa moto aqui no Brasil com um preço tão competitivo. Porque eu tenho quase certeza que, se a Teneré 700 chegar, ela vai bater o preço de uma Tiger 900. E aí, flopa! Flopa! Ela vai vender pra aquele público que gosta de botar aquele adesivo do Touareg na bolha. E dizer que é o cara que faz o deserto do Atacama toda semana. Que ele toma café no deserto do Atacama uma vez por mês. Entendeu? É essa galera que gosta de ficar pagando de aventureiro de Bornau e Sumatra. É isso. Então, vai vender pra essa turma. Mas o cara que vai pensar no custo-benefício, vai pensar assim... Pô, velho, não vou pagar o preço de uma Tiger 900, que é uma excelente moto... Por uma moto pelada. A moto não tem nada, velho. Não tem nada. Tem ABS. Aí o trouxa... Repita. Vai ter uns trouxa falando... Ah, mas... Ah, é uma moto raiz. Ah, ah, ah. E não precisa. Ah, ah. Tá bom, não precisa. Mas pode ter ABS. Pode ter controle de tração. Pode ter mapas de potência. Pode ter tudo isso. Tudo desabilitável. Pode ter suspensão dinâmica. Tudo que desabilite. Pronto. Desabilita tudo. Deixa tudo lá. Bem raiz. Do jeito que os tiozão Tuareg gostam. Que botam adesivo Tuareg na bolha da moto. E que tomam café todo mês lá no Atacama. Faz. Fazem. Entendeu? E eu não tô dando indireta pra ninguém, não, tá? Não tem indireta pra ninguém, galera. Tô falando genericamente. Porque tem os tiozão, né? Que anda com a moto assim... Ah, porque eu sou raiz. Ah, Teneré 700 vem pra cá só pros raiz. Mas aí quando bota na ponta do lápis, o preço da moto é praticamente o preço de uma Tiger 900. De uma F850 GS. Não vale. Então talvez. 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 E aí vem o alarme, o aviso de especulação. Vou dar os cinco segundos aí, ó. E aí vem o aviso de especulação pra dizer o seguinte. Pode ser, e eu estou especulando, pode ser que a Yamaha entenda que essa moto fique num preço inviável aqui pro Brasil. Como eles não trouxeram a Tracer 700. A Tracer 700 é excelente, é uma opção lá na Europa. Por que que eles não trazem a Tracer 700? Porque eles têm provavelmente medo de perder vendas da Tracer 900. Porque ela seria mais barata com a mesma proposta, uma proposta de rodovia. Então eles mantêm só a Tracer 900 pra não perder venda. Se eles trouxessem a 700, perdi a venda da Tracer 900. Então eles ponderam essas coisas. E pode ser que eles não tenham ainda se esforçado em trazer mais a Tender 700 por uma questão de custo. Quanto é que essa moto vai ficar pra ser vendida aqui no Brasil? Será que vale a pena? Será que não flopa? Será que vale a pena mesmo de trazer uma moto dessa pra competir com o Tiger, com o BMW? Sendo que a gente não vai entregar o mesmo pós-venda, que é uma moto premium tem, uma BMW, uma Triumph. E a gente vai entregar uma moto pelada pelo preço de uma moto completa, que dá pra fazer café, te diz bom dia. A moto faz tudo. Você apertar lá o botão pra ligar a BMW, é bom dia. Você quer um café, senhor? Você vai apertar o botão lá pra ligar a Tiger 900 ou a Tiger 1200. Bom dia, senhor. Você quer um café? Faz café. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto